A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 8 versículos 1 a 10 Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer Jesus chamou os discípulos e disse tenho compaixão dessa multidão porque já faz três dias que está comigo e não tem nada para comer se eu os mandar para casa sem comer vão desmaiar pelo caminho porque muitos deles vieram de longe os discípulos disseram como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto Jesus perguntou-lhes quantos pães tendes? eles responderam sete Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão depois pegou os sete pães e deu graças partiu-os e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem e eles os distribuíram ao povo tinham também alguns peixinhos depois de pronunciar a bênção sobre eles mandou que os distribuíssem também comeram e ficaram satisfeitos e recolheram sete cestos com os pedaços que sobraram eram quatro mil mais ou menos e Jesus os despediu subindo logo na barca com seus discípulos Jesus foi para a região de Dalmanuta caríssimo irmão caríssima irmã Jesus está atento às necessidades das pessoas é alguém que precisa da mão que se estende é uma pessoa que está doente é uma pessoa que está ouvindo a palavra de Jesus está também com fome como ouvimos no evangelho agora nada passa despercebido diante de Jesus todas as situações humanas são tocadas com a sua presença salvadora todas as situações humanas mas o evangelho que ouvimos traz consigo um belo ensinamento Deus pode fazer as coisas mais maravilhosas que possamos imaginar o antigo testamento não conta que nosso senhor mandou o maná e aquelas codornizes no entanto no milagre que o evangelho de São Marcos conta hoje Jesus quis contar com aqueles sete pães e alguns peixinhos na realidade ele está dizendo mas você o que quer oferecer o que você tem para oferecer qual é o pouco que você pode colocar à disposição e este pouco ele efetivamente multiplica o Papa citou quando veio ao Brasil essa expressão bem nossa colocar mais água no feijão que beleza o Santo Padre ter esta sensibilidade para uma coisa que é nossa quando nós multiplicamos a comida quando chega alguém em nossa casa e a partilha você vai dizer onde come uma pessoa comem duas onde comem duas comem quatro nós aprendemos a fazer isso ele pode interferir com o milagre mas ele quer colocar o milagre à nossa disposição e por falar em multiplicação que milagre maior do que aquele que cotidianamente ele faz o pão é consagrado o vinho é consagrado corpo e sangue de Jesus em todas as partes do mundo inteiro o Senhor alimenta o pão da vida o cálice da salvação alimentam todos os dias os fiéis cristãos no mundo inteiro que é milagre mais concreto mais real e que todos os dias está à nossa disposição que nós sejamos capazes de aprender com as palavras e os gestos de nosso Senhor porque ele não nos deixa indiferentes ele toca profundamente em nosso coração e multiplica todas as coisas boas que queiramos colocar à sua disposição é palavra de vida eterna